Fala aí, galera! Beleza? Aqui é o Andy e nesse vídeo iremos falar sobre o próximo evento da DC que se trata de uma crise. Sim, galera, Dark Crisis, Crise Sombria ou Crise das Trevas é um grande crossover que a DC tem planejado desde o ano passado. Tivemos o evento Infinity Frontier ou Fronteira Infinita, estamos acompanhando atualmente a Liga da Justiça Encarnada, que serve como um segundo ato, e tudo isso vai culminar nessa Crise das Trevas que vai começar no mês de maio. Mas do que se trata essa Crise Sombria? Bom, recentemente, a DC anunciou a morte da Liga da Justiça que vai acontecer na edição 75. Segundo a sinopse, a Liga vai sair em omissão que resultará em uma batalha de proporções épicas. Porém, a Liga será morta pelo Exército das Trevas e apenas um deles irá sobreviver para avisar os heróis restantes da Terra sobre o que está por vir para eles. Não foi revelado quem será esse sobrevivente, mas levando em consideração a atual formação da Liga que acompanhamos aqui no canal e a capa da primeira edição desse evento, uma das alternativas seria o Adão Negro, que sempre aparece com essa nova geração de heróis. Mas sabemos que as capas nem sempre são fontes confiáveis. Então temos essa página da história, da própria HQ, que mostra as estátuas dos membros da Liga que foram dados como mortos. E notem que não vemos estátuas do Arqueiro Verde e nem da Canário Negro, então um deles também poderia ser o suposto sobrevivente. Se bem que eu procurei eles aqui entre os vivos e também não achei. Um outro detalhe é que o Flash Barry Allen foi dado como morto. Sabemos que ele está preso em uma dimensão de bolso, daqui a pouco falamos mais sobre isso, mas podemos ver o Flash Wally West prestando sua homenagem aqui. Ou seja, o Wally também pode ser o sobrevivente caso ele tenha ido nessa missão. Mas quem faria parte desse exército das trevas que foi capaz de derrotar a Liga da Justiça? Bom, até agora duas imagens de vilões foram divulgadas, e por elas podemos concluir que se trata do Eclipse, o Apocalipse, o Mão Vazia, Necron, Ares, Neron e o próprio Darkseid. Esses são os vilões que aparecem nas duas imagens. Mas aí, em uma delas ainda aparece o Espectro e o Homem Invertido, e na outra temos a presença do Exterminador. Por trás de todos esses vilões, como que manipulando eles, vemos o Paria, que é aquele que testemunhava o fim dos mundos na crise nas infinitas terras, e inclusive ele é o responsável por aprisionar o Barry Allen em uma dimensão de bolso. E ainda atrás dele, vemos como que dois olhos representando a grande escuridão. Tá, mas o que isso significa? Bem, acontece que na crise nas infinitas terras, o mundo do Paria, juntamente com o infinito multiverso, acabou sendo destruído. Mas agora, ele encontrou uma maneira de trazer seu mundo natal e todo o infinito multiverso de volta dos mortos. E pra isso, ele vai aproveitar o poder cósmico conhecido como a Grande Escuridão e usá-lo para destruir a Terra Zero. Então, provavelmente, veremos ele corrompendo e controlando os vilões que citamos antes, e dessa forma, ele vai abrir caminho para sua vingança e renascimento. E com a morte da Liga da Justiça, o universo vai enfrentar essa crise sombria. Mas, é aquela coisa. Com os heróis mais poderosos da Terra fora de cena, os heróis restantes, o que inclui a nova geração de heróis como John Kent e a Yara Floor, devem se unir para combater esse grande mal. No entanto, nem todos os heróis estarão do mesmo lado, porque a DC sugere que alguns optarão por não se juntar à batalha. Ou seja, conforme o próprio roteirista Josh Williamson disse, esse é um evento épico sobre legado. Vai ser a primeira crise que essa nova geração de heróis irão enfrentar. Podemos ver o John Kent em bastante evidência nessa saga, tanto ele como a própria Yara Floor. Tem essa arte, que mostra eles realmente como que sucediam do Superman e a Mulher Maravilha, e o Batman, que aparece ali, é o J.C. Fox. Na verdade, tem essa outra imagem que faz alusão à Liga da Justiça do Future State, mas parece que o asa noturna Dick Grayson também será um dos personagens principais. Agora, pra quem acha que essa morte da Liga vai durar muito tempo, a própria sinopse já deu uma pista. Ela diz que os heróis deixados para trás devem se unir para combater esse grande mal e salvar a Liga da Justiça Perdida. Notaram? Liga da Justiça Perdida. Pra mim, isso não é o mesmo que estar morto. Lembrando que essa saga homenageia 30 anos do arco à morte do Superman e tende a ser algo tão grande como a crise nas infinitas terras. Mas ainda assim, o roteirista deixou claro que isso não se trata de um reboot ou uma reinicialização. É simplesmente uma história sobre legado, como os ajudantes da Liga vão lidar com todo esse problema agora que os principais heróis estão mortos. O desenhista vai ser o Daniel St. Pierre e eu acho muito linda a arte dele, como vocês podem ver nas imagens aí ao fundo. E claro, que assim que essa saga for lançada, traremos para o canal. Agora, comenta aí o que vocês acharam dessa ideia da DC, se acreditam que esse é um bom caminho e fiquem à vontade para comentar também as suas teorias. Não esqueçam de deixar o like para ajudar o canal e compartilhar o vídeo. Nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!